Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde e Você Super Especial hoje, em parceria com a MaterLife, trazendo muita informação de saúde, de prevenção, bem-estar, qualidade de vida para vocês. Então hoje a MaterLife vai falar de um manual pós-parto. Bom, um tema que muito me interessa, né? Eu que estou gravidíssima, vou aproveitar esse momento para estudar bastante. E vocês têm que aproveitar porque a MaterLife, nas redes sociais, no site, tem informação gratuita. E olha, é um presente para quem tem a oportunidade de conhecer mais e com a palavra do médico, que é o mais importante. Eu recebo também o doutor Gustavo Campana, e ele vai falar dos laboratórios em tempos de pandemia. Afinal de contas, todo cuidado ainda é pouco. Então roda que o Saúde e Você está no ar. E eu começo o programa de hoje recebendo ele, que já faz programas aqui com a gente. Um privilégio receber o CEO da MaterLife, Michel. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Duda. Obrigado pela participação, pelo convite de novo. É um prazer estar com você. Michel, você sempre traz novidades. A gente só tem a agradecer na MaterLife por trazer conteúdos tão importantes. A gente vai falar hoje de um tema que a MaterLife proporcionou para a gente, que é os laboratórios em tempo de pandemia. Nós estamos vivendo esse momento ainda, né, Michel? Sim, com certeza. Mas vamos começar falando de um tema que muito me interessa, que foi o que eu abri o programa. Antes disso, quero mostrar para vocês que estão em casa e contar para vocês que esse mês eu tive o privilégio de ser capa da revista MaterLife. Olha só, com muito carinho fui convidada pela MaterLife para fazer parte desse momento tão importante da minha vida e foi um presente. Gente, MaterLife, vocês podem ver o site, vocês podem ver as redes sociais, porque tem muita informação de saúde para quem está vivendo esse momento de ser mamãe. Quem está grávida, quem não está grávida, mas já é mamãe, acesse as redes sociais. Vou pedir para colocar aqui no GC para vocês aproveitarem e saber muito sobre saúde de uma forma gratuita, né, Michel? Com certeza. Informação super importante. Agora, falando de informação, Michel, muito me interessa essa revista que é o Manual de Orientações Pós-Parto. Vou virar novamente que eu quero mostrar para quem está em casa. Olha só, o Manual Pós-Parto. Michel, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto da MaterLife. O Manual de Orientações Pós-Parto é um grande sucesso da nossa empresa. Ele está dentro do portfólio da MaterLife, mas é um veículo independente. Ele foi concebido para suprir a necessidade das mães nesse momento posterior ao nascimento do bebê, né? Então, ele traz informações super relevantes que auxiliam as mães. Ele perfaz uma distribuição nacional. São 160 mil exemplares distribuídos de forma gratuita. Isso é importante falar. São duas tiragens de 80 mil exemplares e entregue na casa das mães pelo nosso mailing. As mães adoram e é super importante porque a MaterLife já acompanha a gestante na obstetrícia. Depois do nascimento da criança, a MaterLife continua acompanhando a mãe na pediatria. E quando ela retorna da maternidade para casa, ela recebe o Manual de Orientação Pós-Parto. Você sabe que eu que estou vivendo esse momento agora da minha vida, e eu tenho acompanhado agora, eu entro na rede social da MaterLife, tem o Facebook também, que é onde vocês divulgam muita revista, muita informação. Eu acesso o link lá, vai direto para o site e eu tenho acompanhado. E aqui, eu estava vendo logo aqui na primeira página, que fala voltando para casa. Você sabe que eu fico pensando nisso? Gente, o que você vai fazer quando volta para casa, né? Então, são muitas dúvidas e que vocês esclarecem de uma forma muito... numa linguagem muito simples para que as mamães compreendam. Sim, esse é o objetivo do Manual de Orientação Pós-Parto. Estamos no oitavo ano com o produto, é um sucesso. Inclusive, ele é um produto que para a gente, temos até fila de anunciante. Para ele, ele não aumenta, então é sempre muito procurado pelos nossos clientes. E as mães adoram, a gente recebe muito, muito elogio sobre o Manual. É muito bacana mesmo. Tem muita dica até de produtos, né? De anunciantes aqui, de produtos, para que as pessoas saibam quais as marcas aí utilizar com os seus bebês. Sim, com certeza. Parabéns, Michel. Obrigado. Mais uma vez, mas eu tenho uma pergunta para você, mas antes da pergunta, eu quero falar com o Gustavo. Porque, afinal de contas, a gente tem muita dúvida sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, gente? A pandemia, ela ainda acontece. Os cuidados devem ainda ser redobrados, tá? Que ainda é necessário muito cuidado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E eu estou muito feliz em recebê-lo no programa para falar sobre um tema importante, porque, assim, a gente vai falar de laboratórios, né, em tempo de pandemias. E as pessoas são totalmente dependentes de laboratório, de ir fazer exames. E o senhor, que é médico, o senhor é diretor médico do laboratório Deobone. Vamos falar um pouquinho sobre como o Deobone se preparou para enfrentar essa pandemia? Como que vocês se organizaram nesse momento? Perfeito, Duda. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer compartilhar a experiência que nós tivemos aí durante o combate nessa pandemia. Nós começamos a nos preparar ainda em janeiro, quando ainda não havia chegado a pandemia no Brasil. Então, montamos um comitê, no início de fevereiro, um comitê que se reunia diariamente para discutir quais eram as principais ações que deveriam ser encaminhadas. Em três principais pilares, Duda. O primeiro, segurança das pessoas, dos nossos pacientes e dos nossos colaboradores. Lembrando que nós somos linha de frente. Atendemos pacientes com Covid, atendemos pacientes que não estavam com Covid e que tinham que ter protocolos específicos. Então, a gente focou muito na questão da segurança. Um segundo ponto é o que a gente chama de rigor técnico. Então, esse comitê tinha lideranças executivas da empresa e lideranças médicas do laboratório que estudavam dia e noite para entender o que deveria ser feito. Uma doença nova, um vírus que a gente ainda não conhecia. Pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente estudou muito, começou a investir muito em pesquisa e desenvolvimento para a gente começar a fazer diagnósticos desses pacientes e levar as ferramentas corretas para os pacientes, para gerar segurança. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi as pessoas precisaram fazer os testes de Covid. Então, vocês tinham tanto paciente com Covid quanto paciente sem Covid no mesmo ambiente. Que tipo de protocolo vocês adotaram com relação a... Para que as pessoas pudessem se sentir seguras de fazer o exame e de voltar à rotina ou para fazer vacinação frequentando um laboratório? Nós costumamos dizer que a pandemia, ela tem uma evolução e a decisão que a gente toma acompanha essa evolução. Então, no início da pandemia, o objetivo era ter um teste diagnóstico. Então, nós investimos muito em pesquisa e desenvolvimento, fizemos uma parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, da USP, e lançamos o primeiro teste diagnóstico para a Covid-19. Na época, nem tinha esse nome ainda, né? Então, a gente disponibilizou uma ferramenta diagnóstica. E isso que você falou está totalmente correto. A gente não podia colocar os pacientes portadores de doenças crônicas, idosos, que a gente chama de grupo de risco, no mesmo ambiente dos pacientes com suspeita de Covid. As pessoas ficavam desesperadas. Exatamente. Aliás, eu tenho rinite e eu não posso espirrar perto de ninguém. Todo mundo fica assustado. Todo mundo fica com medo, né? Então, a primeira decisão que nós tomamos foi de realizar o teste para Covid apenas de forma domiciliar. Para que esse paciente com suspeita da infecção não fosse até um laboratório e tivesse contato, por exemplo, com idoso, por exemplo, com paciente portador de diabetes, hipertensão, etc. Então, essa foi a primeira decisão. Agora, vocês foram os primeiros a disponibilizar o RT mesmo e o PCR para a população brasileira? Exatamente. O RT-PCR, a gente chama de o teste padrão ouro para diagnóstico. Ele é o teste correto para fazer o diagnóstico da Covid-19. Nós desenvolvemos, então, em parceria com a USP e disponibilizamos ainda em fevereiro, antes da gente ter o primeiro caso aqui no Brasil. Começamos por coleta domiciliar e, claro, isso é super interessante. Como o país depende muito de importação desses reagentes, no início da pandemia, nós tivemos uma ausência, uma escassez dos reagentes para a produção desse exame. O mercado como um todo. Então, tivemos que fazer priorização, como, por exemplo, pacientes, casos mais graves, pacientes internados em hospitais. E depois, nós direcionamos isso para unidades específicas para pacientes com suspeita de Covid-19. Doutor Gustavo, agora me diz uma coisa. Você falou sobre as pessoas com Covid, pessoas não com Covid, mas eu também ouvi dizer que vocês foram os pioneiros aí em disponibilizar teste para que as pessoas fizessem em casa. Como que foi isso? As pessoas receberam esses profissionais em casa de uma forma positiva porque as pessoas estavam com medo, né? Exatamente. A coleta domiciliar, que nós chamamos para o teste de Covid, ela é totalmente segura. Então, todos os profissionais estão totalmente paramentados, como mandam todos os protocolos da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa e Organização Mundial de Saúde. Então, a gente leva essa questão de segurança. Esses pacientes, a gente orientava a ficarem em casa para que eles não colocassem em exposição outras pessoas ao vírus. Então, esse foi o grande motivo, é uma fase que nós denominamos de bloqueio, ou seja, queríamos que os pacientes no início da pandemia com suspeita estivessem isolados em casa para que eles não levassem isso, né? Não deixarem outras pessoas expostas ao vírus, principalmente pacientes portadores de doenças crônicas e de grupo de risco. E vale, é importante lembrar também que, assim, muitas pessoas, até por medo, por isso que eu falo que o Programa Saúde de Você é informação, né? Me chama Matrilife, faz isso com muita qualidade, mas a gente dá informação para a população, né? Com certeza. Porque as pessoas acabam ficando com medo de receber o laboratório em casa e a gente está aqui informando que tem laboratórios, tem empresas, que tem protocolos de segurança, para garantir que você cuide da sua saúde, que é o principal, né, doutor? Informação foi um dos grandes pilares que a gente trabalhou. Por isso que a nossa parceria funciona. Exatamente, né? Então, em parceria com todas as mídias, a gente criou um site específico do laboratório para levar informação a toda a população sobre esse novo coronavírus, né? Então, a gente quis muito se posicionar com rigor técnico e levar a informação correta para que as pessoas tomassem decisões corretas. E como está funcionando o atendimento digital? Ele está funcionando? Como está funcionando na pandemia? Esse foi um processo muito interessante e acelerou muito o processo de digitalização da medicina, né? Então, as pessoas ficaram em casa, os médicos ficaram em casa e uma das grandes preocupações que nós tivemos foi com o não cuidar da saúde. Então, as pessoas deixaram de realizar seus exames, deixaram de levar seus filhos para vacinar, deixaram de fazer seus acompanhamentos. Então, a digitalização com o teleatendimento, que a gente chama de PA digital, é o pronto atendimento digital, a gente teve mais de 13 mil consultas realizadas por telemedicina para que a gente conseguisse manter o cuidado de saúde daqueles pacientes que não tinham convíde e que estavam em isolamento. E esse é um ponto muito importante. A gente tem dados da Unicef, a Organização Mundial de Saúde, de crianças, por exemplo, que não fizeram suas vacinas. E essa é uma preocupação, que a gente tenha novos surtos de outros processos infecciosos. Então, realmente, o cuidar da saúde foi sempre uma preocupação do laboratório. As pessoas ficaram com tanto medo do Covid e esqueceram que tem outros problemas de saúde que podem também ser agravados por causa da falta de cuidado. O que nós podemos ter como aprendizado, como cuidado com a nossa saúde durante esse processo aí de pandemia? O que nós podemos aprender com isso? Eu acho que temos dois principais pontos muito interessantes. Primeiro é a necessidade do cuidado da saúde. A gente viu como o grupo de risco pode se colocar em risco quando a gente tem qualquer tipo de outra doença. Então, a importância do cuidado da saúde. E o segundo ponto é a necessidade cada vez maior do nosso país investir em pesquisa científica. Temos muitas pesquisas em vacina. Nós estamos conduzindo uma pesquisa também para vacina de Covid. Então, o investimento em pesquisa e rigor científico é fundamental para que a gente tenha as melhores decisões e segurança do paciente, que é o que a gente quer no final do dia. Tá certo. Nossa, muito obrigada. Foi muito esclarecedor para quem está em casa. Eu tenho certeza que muitas pessoas tinham dúvida com relação ao comportamento de vou para o laboratório, vou para o médico, não vou para o médico. O que eu faço? E isso fez com que a gente visse que muitos casos até de óbitos, como por exemplo na cardiologia, né? As pessoas acabaram tendo óbito em casa por falta de ir ao hospital, ir fazer exames preventivos. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por essa oportunidade de ter mais um aprendizado aí com um tema importante. Muito obrigado. Michel, me fala uma coisa. Você sabe o que eu estava pensando? Lendo, né? Conhecendo muito a Materlife, eu sei que vocês são muito fortes em nível nacional de visitação em consultórios, né? Sim, a Materlife tem um programa que se chama PRM, é Programa de Relacionamento Médico. O PRM, ele consiste em fazer as visitas, né? Para a indústria farmacêutica e para outros tipos de mercado também. Nós temos equipes em nível nacional, né? E que fazem a visitação em diversos painéis. Não só pediatria e ginecologia, mas dermo, alergistas, imuno e entre outros, né? Cardio. E é um programa muito bacana, é muito satisfatório ver como os médicos têm carência de informação em relação não só à área da saúde, especificamente da indústria farmacêutica, no caso de remédios, né? Mas como quando a gente leva materiais e produtos para o médico, que são produtos dos segmentos correlatos, também o médico tem uma total satisfação em reconhecer e conhecer os produtos, né? Muito bacana. Bom, eu sou fã da Materlife, parabéns mais uma vez pelo trabalho, por tanta informação, por esse presente que vocês fornecem para a nossa população e acabam interagindo com os médicos também, que são carentes dessa informação também. Eu acho que dessa conexão com o paciente, com o mercado, com os laboratórios, com as empresas, com as farmácias, eu acho que é uma conexão que vocês fazem com todos esses segmentos. Sim, com certeza, Duda. E tamo junto, né? Obrigada. Hashtag tamo junto! Hashtag tamo junto! Cada vez mais para agregar aí a população que tanto necessita, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada, doutor Gustavo, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Duda. Obrigada, Michel. E eu encerro, gente, mostrando para vocês a capa, lógico que eu tenho que mostrar a minha capa aqui. Olha só, de um momento muito importante na minha vida. Obrigada, Materlife, obrigada a todo mundo. Quer saber mais informações? Me acesse lá, acompanhe pelas redes sociais, dudarodrigues.oficial, programa Saúde Você, e também tem o arroba Materlife. Se você quiser dar uma olhadinha lá, ter mais informações, é só pesquisar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Saúde Você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho